Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, mais um vídeo aqui. Chegou uma encomendia no Mercalibre, né Rafa? Então, pessoal, a Rafa vai abrir aqui pra gente tá vendo o que que veio aqui nessa caixa, ó, no Mercalibre. Olha aqui, a gente comprou um MOP. Mas pensa num ajudante de serviço maravilhoso, esse aqui, gente. Aqui na caixinha dele vem explicando certinho o jeito de montar ele. O baldinho. Ele, essa, esse aqui de centrifugar ele é de inox, olha. Ele sai aqui, ó. Tá lavando. Ele vem, então, com esse aqui, esse refil de passar pano. Esse aqui é o de tirar pó. Serve também pra limpar os vidros. E tem o esfregãozinho também. Olha que legal. Então, ele acompanha essas três peças. Aí, ó. Aqui a gente encaixa essa pertinho aqui. E aí, aqui é onde que a gente vai colocar água e ele vai enxaguar pra gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dele. Tem o baldinho com água, né, Rafa? Aí a gente coloca aqui, ó. Um pouquinho de querosene. Gosto de usar querosene. Dá um, ó. Usa um desinfetante, né? Apoia. A Rafa vai mostrar aqui o jeito que ela enxagua, né? Na hora de enxaguar ele, pessoal, tem que destravar essa travinha que eu tenho aqui, ó. Tem uma travinha, ó. Coloca aqui na centrífuga, ó. Mãe, é eu. Ó. Ó, o chão tá ficando bem molhadinho. Passando o primeiro bem molhado. Olha, ele bem sequinho agora. Vou fazer o segundo ponto. Olha, pra destravar, então, pra centrífuga ele, levanta ele assim, do certinho. Destrava aqui, ó. Centro divulgou, trava ele. Dá uma viradinha aqui, ó. Super fácil, ó. Vira ele um pouquinho aqui pra passar o pano. Olha, pessoal, super recomendo, então, esse rodo. Muito bom o móvel. Valeu muito a pena. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. E até o próximo vídeo.